Música Boa tarde a todos. Esse trabalho foi feito por Luciana da DNL, Fátima Martins, Dione Ramos da Silvia e Simone, DIB. A Fátima pertence à VPEIC e Luciana, Dione e Simone do ICICT. Esse trabalho está em desenvolvimento e nós temos como questão principal quais são as estratégias de gestão de informação técnico-científica em saúde desenvolvidos pelo trabalho em rede que possam contribuir para a construção de um repositório temático em saúde latino-americano com foco nas questões de qualidade da informação no contexto de mudança para o acesso aberto ao conhecimento. O nosso objeto é a Bireme e a rede Bireme, na verdade, é uma rede que está fazendo 50 anos, que tem um convênio celebrado entre OPAS, OMS das Américas, instituições de representantes do governo brasileiro, como o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, Secretaria do Estado de Saúde de São Paulo e a UNIFESP, Universidade Federal de São Paulo. Oh, perdão. Eu sou meio monotemática, tenho que falar. A Bireme é uma instituição, uma rede, como centro coordenador do Sistema Regional de Informação e Ciências da Saúde, que tem como uma das redes a Rede Brasileira de Informação e Ciências da Saúde. Seus desenvolvimentos de atividades cooperativas para a manutenção de produtos e serviços de informação, o fortalecimento das coleções e dos acervos de biblioteca da área e o treinamento aos profissionais de informação. Ela serve como um laboratório de experimentação para desenvolvimento de sistemas e plataformas tecnológicas quanto à gestão de fontes, produtos e serviços de informação no campo da saúde na América Latina e Caribe. No ano de 2005, aconteceu em Salvador, pelo CRIX e o ICML, que é o Congresso Mundial de Bibliotecas Médicas, a Declaração de Salvador sobre o Acesso Aberto, na qual a Bireme destacou, junto com a rede, a importância da implantação de políticas públicas que visassem o acesso aberto e a informação científica e técnica com o objetivo de promover equidades aos países em desenvolvimento no campo da informação e saúde. Com isso, a gente tem como instrumento dessa rede... Instrumento dessa rede, desculpem. A LILAX, que é um portal de pesquisa, um repositório, uma base de dados, uma rede de instituições, um índice médicos, uma metodologia, uma fonte de informação secundária e um sistema de informação científica. Ou seja, ela tem uma série de denominações, mas que convergem dentro de uma ação comum, que é o acesso à informação. Essa é a página de LILAX, na qual se informa que essa base existe há 31 anos. Ela corresponde à produção do conhecimento de 26 países e ela também possui, dentro das suas ações, uma recomendação sobre acesso aberto e conteúdo online em LILAX. Como os objetivos dessa pesquisa, desse trabalho, a gente pretende identificar os obstáculos, resistências e fatores que favoreçam as potencialidades à implementação da metodologia LILAX para a gestão da informação descentralizada em ciências da saúde. Identificar, na percepção dos atores-chave envolvidos, as dificuldades na operacionalização das ações, com foco nos objetivos e propostas da Rede Brasileira de Informação, em relação à realidade dos centros cooperantes. Apontar a percepção dos atores-chave, as mudanças ocorridas que favoreçam ou dificultam uma nova prática no contexto de mudança para o acesso aberto ao conhecimento. E identificar, na percepção dos atores, as ações estratégicas que superem os obstáculos e barreiras identificadas. O referencial teórico dessa pesquisa será baseado no conceito de redes de informação utilizado por Tomael, junto ao conceito de análise de redes sociais proposto por Marteleto. Com isso, na análise da pesquisa, o processo histórico corroborado por Pires Alves, serve de contextualização para o desenvolvimento do projeto. E propor, dentro da pesquisa, a noção de descentralização da informação em saúde como uma questão estratégica para o trabalho em rede. O percurso metodológico do trabalho é uma abordagem qualitativa, vai propor uma técnica de estudo de caso com aplicação de questionário semi-estruturado online e com os participantes da pesquisa, que serão os profissionais da informação e equipes gestoras da Rede Brasileira de Informação e Ciências da Saúde. Ela tem como proposta uma pesquisa documental e a análise da percepção dos participantes pesquisados com análise de conteúdo e documental. Dentro dos nossos resultados esperados, dentro desse trabalho, será a elaboração de estratégias para o trabalho em rede na construção de um repositório temático latino-americano em saúde com a ideia de que a informação científica deve ser baseada no conceito de cidadania e de comunicação pública da ciência como um valor fundamental. Obrigada. Aplausos Aplausos Obrigado.